De todos os meus sonhos Tudo que eu tenho eu sou o tempo a ti Hoje eu respiro é graças a ti Veio que vieram não vão desistir Não vão desistir, não vão desistir Tudo que eu tenho eu sou o tempo a ti E hoje eu respiro é graças a ti Veio que vieram não vão desistir Não vão desistir De todos os meus sonhos não vão desistir Nem sinto a noite de setembro Nem sinto a noite de setembro Pela Campos pede, dedicação, força de vontade, humildade É o meu segredo, nesses beats eu me entrego Pra fazer massa sem um tribo Quero fazer disso meu, ganha pão, meu emprego Não chegas onde eu chego, o que eu vi, se tu visses ficariai cego Mesmo sempre com essas ligas eu prego, eu quebro Me entreguei no meu rastro de golpe e alma Vendo o que eu faço eu estou não vendo a minha alma Porque eu tenho a bênção do senhor e da minha mama Ela só me desnobilha o calma Não somos conhecidos pelo que fazemos ou que podíamos ter feito Nesse mundo ninguém é perfeito Nem sempre fazemos as coisas direito Então não critica quem não faz direito Enquanto tu, nem fazes direito Veste e procura fazer direito Acredita nos teus sonhos Vai atrás dos teus sonhos Hoje pode ser riso e amanhã pode ser realidade Tudo depende da tua disponibilidade Da tua força de vontade Tudo depende das tuas capacidades Um dia eu serei uma estrela Dessa cidade Uma negra Um dia eu serei uma estrela Uma negra Dedicação Força de vontade Humildade Humildade Tudo que eu tenho eu só devo a ti E hoje eu respiro em graças a ti Vem o que vieram não vão desistir Não vão desistir Não vão desistir Não vão desistir Tudo que eu tenho eu só devo a ti E hoje eu respiro em graças a ti Vem o que vieram não vão desistir Não vão desistir De todos os meus sonhos Não vão desistir De todos os meus sonhos Não vão desistir Atrás dos meus sonhos Custa caro Mas custa mais caro saber como é coisa que você pode fazer Nunca deixem que fazem por ti Eu aprendi assim Nunca A minha história vai começar E a volta vai chegar ao fim Todos se guardam sem lugar pra mim Eu não sei se eu mereço Se ele guardou porque eu mereço Vivemos num mundo onde não importa o preço Crianças a falta de berço E vocês Ficam caguidas todas no vosso bolso Se esquecem do povo Se esquecem do povo Deu graças a Deus que ainda tô vivo Cada vez que cada um me sinto mais vivo Os dias passam eu Mais criativo E não dou moleza Eu não falso com a preguiça É a chave da pobreza Eu não falso uma comida Um sonho faz a diferença Não vou desistir De todos os meus sonhos Por estar com todas as forças Pra conseguir os meus sonhos Venha o que vier Não vai me impedir Venha com quem quiseres Não, não vai me impedir De sonhar Dos meus sonhos todas Realizar Olhar-me mais Ou vou lutar Para um bocado Poder viver Meus objetivos Vão alcançar Yeah Tudo que eu tenho Eu só devo Só devo a ti Hoje eu respiro É graça É graças a ti Venha o que vier Eu não vou desistir Não vou desistir Yeah Tudo que eu tenho Eu só devo Eu só devo a ti Hoje eu respiro É graça Eu venha com quem queres Venha o que vier Eu não vou desistir Eu não vou desistir Eu não vou desistir O caso é um bom doutor.